Que tal uma assinatura do Estado de São Paulo? Tá afins? É baratinho, você pode fazer por telefone, eles estão de plantão agora, 858, 9 mil. Preço, uma assinatura do Estado até o final do ano, 4 meses, 3 parcelas de 56 mil cruzeiros. Tá bom, hein? 3 de 56 mil. E o que é melhor? Você pode fazer a sua assinatura com o cartão de crédito. Legal! Fazendo a assinatura, você recebe o clipping do Estadão, que é uma síntese dos principais fatos publicados no Estado de São Paulo durante o mês. Isso aqui, só assinantes tem. Então, vamos assinar pelo Estadão. Plantão pelo 858, 9 mil. Estado de São Paulo, leia e assine.